Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar como vocês vão fazer uma simpatia para fazer sumir as verrugas, meus amores. Se vocês vão precisar de uma batata, eu vou explicar na sequência como vocês vão picar essa batata e o que vocês vão fazer, qual é o processo todo da simpatia. Tá bom meus amores? Já aproveitem e se inscrevam no canal para nos dar aquela força e nos incentivar a fazer cada vez mais vídeos para vocês. Comentem, curtam, tá bom meus amores? Para eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo e vamos ao próximo passo. Vocês vão precisar de uma batata, aí nós vamos descascar a batata. Depois que vocês descascarem a batata, meus amores, vocês vão cortar essa batata em cruz, tá? O primeiro passo é cortar em cruz. Mas precisa ter muita fé, meus amores, não adianta vocês quererem fazer uma simpatia se não tiverem fé, que aí não vai dar certo, né? Então assim, em primeiro lugar, muita fé de que vai dar certo, tá? Fé em Deus. Aí descascamos a batata, vamos para o próximo passo. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Pegamos essa batata e vamos cortar em cruz, assim. Né? Cortamos aqui, aí vamos cortar a travessada. Ó, entenderam? Ali, ó, fizemos a cruzinha, ó. Perceberam, meus amores, ó? Assim, tá? Fizemos a cruzinha ali, ó. Tá? Temos quatro partes. Essa é a primeira parte, tá? Aí vocês vão pegar cada parte dessa e vão cortar em cruz também. Então, vocês vão fazer esse processo três vezes. Vamos fazer aqui. E aí vamos cortar isso de qualquer forma, tá? Desde que dê o sinal da cruz aqui. Tá? Aí vocês vão pegar o outro... Nós tínhamos quatro partes, né? Aí vocês vão pegar o outro pedaço e vão fazer a mesma coisa. Vou cortar em cruz. Tá? Ó, cortamos em cruz. Vamos para o outro pedaço. Cortamos em cruz também. Aí vamos para o outro pedaço. E cortamos em cruz. Então, nós já fizemos duas vezes a cruz, tá? Precisa ser três. Então, vocês vão pegar cada um desses pedacinhos que nós temos aqui, que nós já fizemos duas vezes a cruz. Cada um desses pedacinhos e vão cortar de novo em cruz. Cada pedacinho desse. Então, nós temos a terceira vez. Tá? Então, são três vezes em cruz. Tá bom, meus amores? Aí vocês vão cortar cada pedacinho desses em cruz de novo. Tá? E aí vocês vão separando. Eu peguei um prato aqui. Daí vocês vão colocando de um ladinho aqui. Tá? Separa. O que vocês já cortaram em cruz. E daí vocês vão pegar cada pedacinho desses, né? E vão cortar em cruz também. Aí eu já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar na sequência, depois, o que a gente vai fazer. Tá bom, meus amores? A simpatia, meus amores, é sempre um ato de fé. Tá? Então, assim, a gente precisa acreditar que a simpatia vai dar certo. A simpatia pode ser feita tanto nós fazermos em nós mesmos, tá? Se eu tenho uma verruga, eu vou lá e faço em mim mesma. Pode ser. Ou se outra pessoa tem, você vai lá e faz nela, tá? Também dá certo. Mas os dois precisam ter fé. Se vai ser feito em outra pessoa, aquela outra pessoa também precisa acreditar que a simpatia vai dar certo. Pra ela realmente funcionar. Porque é Deus, no caso, né? Deus que vai agir e a nossa fé que vai fazer com que isso dê certo. Com que a simpatia dê certo. Tá bom, meus amores? Então, nós vamos pegar cada pedacinho desses, tá? Essa simpatia eu aprendi com a minha mãe, meus amores, que já está no céu. Junto de Deus, tá? E aí eu já fiz várias vezes em mim, fiz em outras pessoas também e funcionou, tá? Por isso que eu digo assim que é um ato de fé. A pessoa precisa realmente acreditar, ter fé em Deus pra que ela funcione. Aí como é que vai funcionar? Vocês vão pegar cada pedacinho desses aqui que nós separamos, tá? E aí vocês vão lá no local onde está a verruga. Aí vão passar em cruz sobre a verruga com calma. Não vão machucar a verruga, né? Vocês vão só encostar ali e vão passar em cruz três vezes cada pedacinho desse, tá? Aí pegou, passou lá em cruz. Esse pedacinho, por exemplo, passou lá na verruga, né? Só um exemplo. Digamos que eu tivesse, digamos que eu tivesse, né? Uma verruguinha. Então assim, você passa ali em cima, você encosta ali. Passa como se fosse a batata, ela solta um líquido, né? Então você passa em cruz ali três vezes naquele local. E aí você vai num local assim que seja tipo um terreno, algum local assim que você possa atirar pra trás, um pátio, né? Onde que você atire pra trás essa batatinha que você passou ali e que você não vai visualizar, tá? Então, primeiro de tudo, se benze, né? Eu costumo fazer o benzimento, né? O sinal da cruz. Eu me benzo, faço o sinal da cruz. E aí depois eu faço essas três vezes o sinal da cruz em cima da verruga e atiro aquele pedaço pra trás. Meus amores, enquanto vocês estiverem passando as batatinhas, em cruz ali, os pedacinhos de batatinha, vocês vão rezando a oração do Pai Nosso. Então vocês peguem ali, né? Passem a batatinha três vezes, né? Como eu expliquei. E aí enquanto vocês estão passando, vocês vão rezando o Pai Nosso. Passa ali três vezes, joga pra trás enquanto está rezando o Pai Nosso, né? Pega mais um pedacinho, três vezes, rezando o Pai Nosso, joga pra trás, tá? Pega de novo outro pedacinho e continua rezando o Pai Nosso. Diga de novo pra trás, tá? Aí vocês vão dizer assim, ah, Cléo, mas é demorado, né? Eu digo Cléo porque o pessoal me chama de Cléo, tá? Porque acho o nome meio complicadinho assim, Cléolis. Então o pessoal costuma me chamar de Cléo. Vocês vão dizer assim, ah, Cléo, mas é demorado. Ah, vai demorar um pouquinho, né? Porque tem que passar cada pedacinho desse, mas vale a pena, tá? Aí vocês vão passar ali três vezes cada pedacinho desses, tá? Três vezes. E aí vocês vão jogar pra trás. Vai pro outro pedacinho em cima da verruga sempre. Faz a mesma coisa três vezes e joga pra trás. E não olha pra trás onde você tirou as batatinhas, tá? Meus amores, e daí não olhem pra trás. Temos que vocês terminaram de rezar o Pai Nosso e ainda não acabaram os pedacinhos de batatinha. Inicia o Pai Nosso novamente e vai passando. Até que todos os pedaços de batatinha que vocês cortaram termine. Tá bom, meus amores? Então esse é o cuidado que vocês precisam ter. E o que eu disse pra vocês antes, conforme o tamanho de batatinhas vai ser a quantidade de pedaços que vocês vão passar em cruz. E não esqueçam de fazer o sinal da cruz no início e no final. Tá bom, meus amores? Aí depois que vocês fizerem todas as batatinhas, todo o processo de passar em cruz ali três vezes, tá? Aí vocês façam de novo o sinal da cruz e aguardem. Aguardem um tempinho que aí do nada vocês vão perceber que a verruga vai sumir completamente, meus amores. Dá muito certo. Eu tinha uma na perna, abaixo do... Entre o pé e a canela, que a gente diz, né? Tá? E aí... É bem pequenininha. E aí eu fiz e sumiu. Tá, meus amores? Então assim, funciona mesmo. Mas é o que eu disse pra vocês. Precisa ter fé, meus amores. Pra todas as simpatias, precisa ter muita fé. Pra dar certo. Acreditar em Deus, que é Ele que vai... Vai agir, na verdade. Não somos nós que temos esse poder, né? Não somos nós. Nós só vamos fazer o processo, ter fé e deixar nas mãos de Deus. Que vai dar tudo certo. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Cuidem-se, meus amores. Tudo de bom pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.